O crescimento das provas equestres vem crescendo no Brasil. E por aqui, não é diferente. Veja na reportagem. O cavalo ocupa uma posição de destaque no agronegócio. Segundo o IBGE, o setor avança 12% ao ano e fatura cerca de 16 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Agricultura, houve forte crescimento da criação de equinos voltadas para o público urbano, tanto para lazer quanto para o esporte equestre, contribuindo para o turismo em diferentes localidades. O mapa aponta ainda que os cavalos são responsáveis por movimentar a indústria de medicamentos e ferragens, até cosméticos e acessórios. Junto com este consumidor, cresce também o número e tamanhos dos eventos, como provas de tambor, baliza, vaquejada e entre outros tantos. A prova dos três tambores é um dos esportes que mais cresce entre os donos de cavalos de quarto de milha. Os animais precisam ter muita velocidade e uma ótima saúde. Eu acho que é um retorno das pessoas, da população, ao manejo de animal, à criação. O cavalo acabou virando pet, essa relação do cavalo com as pessoas. E a pandemia trouxe muita coisa negativa, mas também, como tudo, a gente tira a lição disso. Então, como as pessoas ficaram muito presas em casa, represadas, elas acabaram voltando para o campo. Isso é natural. Então, isso buscou a nossa origem, a minha, a sua, das pessoas. E a gente voltou a ter relacionamento com esses bichos, né? O que faz muito bem, porque o cavalo, ele cura. O cavalo é tudo de bom. Quem teve a oportunidade de mexer com o cavalo quando criança, ou agora como adulto, sabe do que eu estou falando. A modalidade que exige sincronia perfeita entre o cavalo, amazona ou cavaleiro, é a prova dos três tambores, que também permite a participação de crianças, jovens, amadores, adultos e profissionais, sendo uma das preferidas dos rodeios. A gente vê cada vez mais adeptos dessas provas no dia a dia, hoje, aqui competindo, e cada vez mais essas provas acontecendo no Paraná todo, no Brasil. É, o cavalo é uma indústria que movimenta muito dinheiro, né? Fora o que é gostoso, fora o que é agradável, você estar com esses animais, ele movimenta muito. É uma cadeia muito grande, é uma cadeia de treinadores, tratadores, ferradores, leilões, compra, venda, produtos. Como eu te falei, o cavalo ficou pet. Então, tem shampoo, tem sela, tem roupa, tem capa no frio, tem suplementação animal. Então, tudo que era pro cachorrinho, agora é pro cavalão, pro cavalo grande e tal. Então, isso daí possibilitou um número maior de adeptos, a raça, né, que é o nosso, é a Quarto de Milha. É a raça mais versátil do mundo, é uma raça americana. E, provavelmente, o maior plantel do planeta é a Quarto de Milha. Qual a importância e o papel do núcleo paranaense do Quarto de Milha? É, o núcleo tem uma função. A BQM é a nossa entidade nacional. O núcleo nosso é o núcleo paranaense do cavalo quarto de milha. E a nossa entidade mater é a Aqua, que é americana. Esse núcleo, ele é a ponte do pequeno produtor, do pequeno criador, do pequeno competidor, com a nossa célula mater, que no Brasil é a BQM. Você não pode ir lá como cidadão, simples, e falar, meu, eu quero um recurso para organizar uma prova. É necessário que você tenha um núcleo. E esse núcleo é organizado como qualquer entidade. Tem diretoria, tem conselho, tem prestação de conta, enfim, tem tudo isso. Lully, eu agradeço de novo a sua oportunidade. E durante a exposição, nós teremos três provas muito importantes aqui. Uma é do Hospital do Câncer, onde toda a renda é doada e determinada para o Hospital do Câncer. E teremos duas provas. Uma é nova, que é da modalidade Hansort, que cresce muito no mundo inteiro. E a outra é a nossa tradicional prova dos três tambores aqui. Então, convido a todos vocês, a exposição está chegando. Cai pra cá e é isso aí, fazer uma festa bonita.